E hoje os palmeirenses de Salles Oliveira e da Macro Região têm um encontro marcado com a história do Verdão. Vamos até Salles Oliveira conversar então com a Alice Carvalho, que traz mais informações pra gente dessa partida, que vai reunir aí grandes craques do clube, né Alice? Boa tarde. Isso mesmo, Ximene. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. A Mancha Verde tomou conta de Salles Oliveira hoje, desde as primeiras horas da manhã. Quando você anda pela cidade, só se vê camisa do Palmeiras, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia nostálgico, vai ter um jogo entre os Masters de Salles contra os Masters do Palmeiras. A gente tá falando de nomes que fizeram parte da história do clube, que fizeram, foram ídolos inclusive, e são até hoje. Um deles, símbolo da defesa que ninguém passa, que tá aqui comigo, Veloso, um dos goleiros do Palmeiras, que vai fazer história hoje aqui também em Salles Oliveira. Veloso, queria primeiro que você falasse qual que é a ideia de vocês hoje, o que vocês vão trazer pra população salense e, é claro, pra torcida do Verdão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu acho que essa é a integração, né? A gente tem pouca oportunidade, quando tava em atividade, claro, né? No tempo de Palmeiras, de estar tão próximo assim do torcedor, né? Então é muito legal esse movimento da torcida aqui de Salles, junto com empresários, pra que a gente pudesse estar aqui hoje e ter mais essa proximidade. Acho que a gente tem tantos torcedores pro interior de São Paulo, espalhados por todos os cantos, até do Brasil, e muita gente não teve oportunidade de estar tão próximo e sentir esse carinho, né? Então é muito legal reencontrar os amigos que vencemos títulos juntos, e estar aqui em Salles hoje, pra poder estar perto do torcedor, pra receber esse carinho, conversar um pouco com o torcedor e falar um pouquinho da história do clube também, daquele período que nós passamos lá e foi um período muito marcante na história do clube também. A gente tá falando também de um encontro de gerações, né? Tem gente que jogou antigamente, tem gente que veio no mais recente e também na torcida. A gente vê gente de toda a idade por aqui. Você já tava até autografando camiseta de gente muito pequenininha. O que você acha disso? É legal esse carinho, né? A gente conseguir, depois de tanto tempo que eu joguei no Palmeiras, eu saí do Palmeiras em 99, 25 anos já, e ainda ter esse carinho do torcedor, até das crianças, né? Mas acho que também em função de estar na TV, diariamente, né? Aí a criançada dá uma olhada, tem essa referência do Palmeiras, e aí hoje o YouTube facilita tudo, né? A garotada pode ir lá dar uma olhadinha e ver um pouquinho da história, dos períodos que eu passei no Palmeiras. Eu sou o quarto goleiro que mais atuou na história do clube. Foram 458 jogos, venci todos os títulos, né? Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Enfim, foi um período muito marcante na história do clube. E agora essa garotada pode vir um pouquinho, graças à internet, graças a eu estar no programa também diariamente. E aí tem essa conexão que é muito legal. A gente está falando de nomes como Amaral, Ademir da Guia, Djalminha, pessoal que jogou com você, pessoal que veio antes, pessoal que veio depois. Queria também falar um pouquinho dessa questão. Trazer esses nomes para cá, para fazer essa integração com a torcida, para promover um jogo como esse hoje. Você acha que também é uma coisa legal, que traz também mais peso para o futebol, traz também uma coisa mais familiar? É, traz, traz sim, traz um pouquinho de nostalgia também, né? Ver o Ademir da Guia, eu ouvi muito pouco do Ademir da Guia. E hoje é um prazer estar dentro de campo com ele, poder falar com ele, poder trocar uma ideia, ele poder contar um pouco das histórias dele, né? E aí tem a outra geração, o Galeano também está por aí, Amaral, eu, Djalminha, que somos contemporâneos ali dessa década de 90 do Palmeiras. Uma década tão marcante, né, na história do clube. Então é muito legal e é um presente para Salles, né, ter toda essa turma aqui. O torcedor vai ter a oportunidade de ver o encontro aí de várias gerações. E tenho certeza que vai ser um evento em que todo mundo vai ficar muito feliz, vai embora para casa, guardando grandes recordações. Vamos deixar então o convite, agora são duas e meia, três horas começa esse jogo. Queria que você deixasse o convite para o pessoal que está assistindo a gente, que ainda dá tempo de vir para cá, tem ingresso para vender. Então, queria que você fizesse esse convite especial, vindo, é claro, de um goleiro como você. É, motivos não faltam para você que ainda está em casa, dá tempo de correr para cá. Você me disse que ainda tem alguns ingressos aí para serem vendidos, então vem para cá, como nós dissemos, é um encontro de gerações. Muitos jogadores que marcaram história, campeões, né, tem uma passagem importante pelo clube. Então, você que é palmeirense, santista, são paulino, corintiano, é a festa do futebol. Então, vem para cá participar com a gente. Ótimo, Veloso, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ximene, então a gente volta com você. Três horas começa o jogo aqui na Associação Atlética Salense, em Salles Oliveira. E a cobertura completa na primeira edição do Jornal da Clube, de segunda-feira, a partir do meio-dia. Volto com você. Ah, tenho certeza que vai ser um jogão, viu, Alice? Obrigada pelas suas informações e também a participação do goleiro Veloso.